Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Danton Mello vai para a Netflix após 37 anos na Globo. O ator Danton Mello, visto recentemente na novela Um Lugar ao Sol, e agora fora da Globo após 37 anos de casa, vai fazer a superprodução Bionicos, filme da Netflix liderado pelo cineasta Afonso Poiar. Tudo certo para o irmão de Celton Mello viver um dos principais papéis desse projeto de ficção científica. Gabs, Jéssica Cores, Paulo Vilhena, Cleber Toledo e Bruno Galhaço são outros nomes confirmados. Porém, José Rubens Chachá, protagonista na primeira fase de Reis, não vai mais integrar o elenco de Bionicos, em que estava cotado para viver um locutor. Houve uma mudança no roteiro do filme, e o personagem foi cortado. Danton Mello anunciou quinta-feira que está deixando a TV Globo após 37 anos. O ator compartilhou um texto para se despedir do canal, e lembrou da própria trajetória. Encerro hoje meu último contrato longo com a Globo, empresa onde fiz minha estreia nas novelas aos 10 anos em A Gata Comeu. Crescemos juntos. Afinal, dos seus 57 anos, a 37 exerço minha profissão de ator. Ela foi à minha escola, escreveu na legenda da publicação em uma rede social. Danton destacou que deseja continuar contando histórias e emocionando. O mercado vem mudando e com isso vem também a vontade de buscar novos projetos e desafios. Que seja, então, um caminho cheio de descobertas e personagens para vocês aproveitarem, declarou.